Uuuuh! Vambora, família! Big Saguí Brasil! E aí, galera! Tudo bom, meus amigos? Tudo bom, meus amigos? Salve, chat! Salve, família! Lã-te-jola! Um dos meus mais fortes candidatos, eu diria. Desse BBB. Quer dizer, desse BSB. BSB. Big Saguis Brasil. Gente, quem é da trupe do Luke aí no chat? Cadê a família dele? Onde é que tá o pai? Tá morto. É... Gente, vou jogar um jogo hoje. Vocês vão ver, vocês vão ver. Quer dizer, eu não vou jogar. A gente vai assistir aqui ao Big Saguí Brasil. Ah, não. O Lanzinho tá me ligando. Fudeu. Oi, Lã. É... É o quê? É... Então, tá... É... Você não me avisou que você tinha se inscrito pro Big Saguí Brasil? Tamo torcendo por você. Chat, tamo ou não tamo? Tamo. Ó lá. Tamo muito. Ó! E já vou falando. Tem dois, ó. Tem um tal de Lã-te-jola, que é anão, e tem uma tal de... Lanã. Vamo ver o que vai rolar nessa casa, né, família? Ó, te encontro lá, viu, meu Saguí brother? Abraço aí do seu querido Pedro Bilal. Pronto, gente. Doze participantes dos mais perspicazes. Temos aqui integrantes incríveis. Todos os membros do clube do Saguí. Eu quase não coloquei o Luke, porque o Luke não tem um rosto. Até pouco tempo atrás. Aí eu quase não coloquei ele, mas fez inscrição de última hora e entrou. Vamo lá, gente. Bom, vamo lá. São doze participantes, tá? Eu vou deixar aqui pro jogo escolher o que vai acontecer com cada integrante. A gente só vai ficar na torcida. Vou ficar aqui, ó, de coração na mão, junto com vocês, meus saguizinhos. E a gente espera que quem saia primeiro seja o Lã-te-jola, porque eu odeio esse, cara. Eu odeio o Lã-anão. Bom, vamo lá. Ele é muito fluido. Aqui, Luke Pavese. Por que eu gostei desse jogo? Porque eu posso selecionar a fotografia. E aí, eu já preparei, né? Já vim preparado pra live de hoje. Já fiz as minhas coisas. E aqui temos o primeiro participante. O nosso primeiro integrante. Luke Pavese. Pavese é pra comer, Pavese não é. 23 de maluco, youtuber e noia. E a residência dele, a gente acha que é debaixo de uma pedra. Próximo participante. O próximo vai ser um cara que eu gosto muito. Sasaki. Eu ouvi dizer que ele é legal. Eu vou colocar ele. E a gente não tem 12 integrantes no Clube do Saguinho. Então, a gente foi... Ó lá. Sasaki. 18 anos. Maluco de noia. E residente do Morro da Folha. Bom, só queria dizer antes que ele já ganhou uma corrida do Cuspe. E 23 troféis. Pedada não, amigo. Eu tomaria cuidado com esse cara. Nosso próximo participante. Eu vou chamar ele de Homem do Dinheiro. Quem será que é? Profissão? Investidor. Profissão e investidor, família. Quem vocês acham que é? Quem vocês acham que é, família? Família. Ah, ah, fala. Ah, quem vocês acham? Blau. Lei gostosa. Lei gostosa. Esse eu gosto, hein? Lei gostosa. Dois. Só dois. Youtuber mulher e investidor falido. Pim da mãe angaba. Mais ou menos, é. Por essa área que ele reside. Por aí. 20 mil, família. Perdeu ano passado na pandemia. Vamos lembrar disso? Só pra deixar isso vivo, né? Temos dois do caos já. O próximo tem que ser da ordem. Ah, tem um cara. Tem um cara que eu gosto aqui, ó. Então, pronto? Blau. Blau. Quem é esse, família? Melito. Melito. Youtuber e ator por um dos meus melhores amigos. Também mora em SP. Café? Ele é... Café Melita, ó. Ó, ó. Próximo participante. Esse daqui vai ser do caos. Chegou na entrevista lá. Falou que ia causar na casa. Ia sair na cotovelada. Mas que ao mesmo tempo, ia ter beijinho. E ó. Papo. Quem será que é a mais piranha? Lana. Ela mesmo. Já vou colocar ela aqui, ó. Profissão vagabundo. Profissão lolly. É... Aqui, ó. 37 anos. Youtuber lolly. De sampa. Lan merda. Não tô torcendo, tá? Minha torcida não vai. Esse ano pra Lana, tá? Queria dizer que... Péssima pessoa. Ó, ela e Karol com K.O. Próximo participante. Preciso ser de alguém da ordem agora. E quem seria esse contrabalanço? Mano, a gente aqui da casa tá emocionado em receber ele, tá? Eu, como host desse programa, fico zonjado que ele aceitou participar. Deixou o programa dele e tá aqui hoje. Uma salva de palmas pro nosso integrante, o Mamaco Família. Eu, 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 eu vou ganhar o... É BSB, Mamaco. Eu já falei que essa é a cópia fajuta. Diretamente da Deep Web. Veio pra cá nos estúdios pro Jack. Mamaco. Vou pegar na bananinha da Lana. Vai pegar na bananinha da Lana. É, vai dar problema em festa. Eu vou pôr ele no caos. Já vi tudo. Participante de número 7. Participante de número 7. Peço muito hype. Muito hype agora. Porque esse foi muito pedido. Um dos mais, assim, comentados, eu acho, durante o ano passado. Pra vir pra esse ano. Era ele. Não tinha jeito de não trazer ele esse ano. Então, eu já vou anunciar. Não vou nem fazer questão de segurar muito vocês. Mas tá aí, ó. Meu abajur. Como eu disse, não temos 12 integrantes. E eu achei, nossa, vai ser ruim fazer a piada do Lana. E daí do... Da do Ali. É... Tá, é... O que que é? Abajur. Profissão. Luz. Profissão Luz. Ela é da ordem, óbvio. Porque ela vai dar claridade ao local. E tirar todo o mal. Tá aqui, então. Abajur Luz. Ah, esse daqui eu nem vou fazer muita questão de ficar de papinha. Porque eu não gosto muito. Essa bosta. Gente. Agora que vem. É, ó, gente. Coloquei o... Ih. Putz. Não, gente. Calma. Não é... Não. É... Vocês vão ser do caos. Não, eu come... Mano, eu tinha feito tudo já. E eu comecei do nada. Putz que pariu. Eu vou ter que refazer tudo, família. Pronto. Gente, o próximo participante. Eu diria que ele é no mínimo louco. Eu diria no mínimo pra vocês ficarem longe desse cara. Ele é meio perigoso. E tá aqui. É o nosso amigo. Marvin Fox. 78 só de cigarro. Youtuber maníaco louco. Cuidado, participantes da casa. Ele também é de SP. Em São Paulo. Em São Paulo. É... Esse integrante eu... Com certeza ele vai ser do caos. Com certeza... Caos. Pronto, 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 pronto. Próximo integrante aqui do nosso... Ligue Sagui Brasil. É... Tem muito o que falar sobre ele, né? Só que... Ele é um merda. E só de falar isso, eu acho que vocês já devem saber, né? Só de... Só parar pra pensar. O clube do Sagui, quem é o mais merda. Alimento. 23 anos de maluco. Youtuber e dançarino de... Sampa. E esse daí tem minha torcida. Aliventura, eu. Eu tô com você. O Boninho também. Ó, aqui é gang Aliventura. Aqui é... É, aqui é gang. Eu não gosto muito dele, mas eu vou torcer pra ele, porque... Prometeu que vai dividir o dinheiro se... Ele ganha. Deixa eu ver quem mais tem. O próximo integrante, com certeza... Opa! O próximo integrante, com certeza, vai ser do caos na casa, né? Ninguém gosta dele no clube do Sagui. Ele é o menos importante. Menor de todos. Com aproximadamente 2,5 milímetros. Lantejoula. 22 centímetros. Youtuber, o gênero fluido e anão. Presidente também aí de São Paulo, né? O corretor ali bugou, mano. Essa foto é em tamanho real, tá? Se você fizer assim na sua tela, esse é o tamanho que ele tem de verdade. Você já pode ter uma base aí, né? De... De altura do homem. Do homem. E o nosso último participante... Um... Eu acho que um dos mais fortes concorrentes, não só por causa... De estratégia e mentalidade avançada, mas também de provas físicas, né? Esse homem aqui... Oh, erraram meu nome, cara. Ah, não. Peraí, viado. É... 18 anos. Youtuber alto. Fisiculturista top. E aqui é a minha cidade, ó. Ma... Massa... 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 Massa Xuxa. Amsterdã. Mais ou menos. Aqui por perto. Vamos lá. Vamos só fazer aqui os últimos ajustes pra começar logo. Vamos lá. Chat, profissão, ser merda. Vocês vão ser caos, tá? Só pra avisar. Então a gente tem que ter... São 12 participantes. Tem que ter 6 do caos e 6 da ordem, tá? Então, o chat é do caos. Vamos fazer já os 6 do caos. Ah, quem mais é do caos? Mamaco. Diz que veio pra causar. Já vamos colocar aqui, ó. Mamaco. Profissão. Eu vim pra mostrar a minha bananinha. A Lana. Lana. Profissão. Piranha. Caos. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Esse cara aqui, ó. Olha a cara dele. Família, esse cara vai matar todo mundo. Marvin. Profissão. Maníaco. Ó, um... Esses caras do Velho Oeste. Um... Dois... Três... Quatro... A lei... Profissão investidor. Então, está começando muito hype agora. Muito hype agora, porque começa a nova temporada de Big Saguir Brasil. Primeira semana, restam 12 participantes. E Marvin vem chorando, pedindo para a chat pisar na barata que apareceu no quarto da guerra. Ah, então chorandinho pra pisar numa baratinha. Abajur passa a noite cuidando de chat. Que exagerou na bebida. Ah, mas vocês também, né? Só dão problema nessa merda. A Maco tira uma soneca no jardim. Lana convence a Ali de que abajur não é tão ruim assim. Só um pouco. Ih, a Lana tá assim, ó. Com a Ali, ó. Ó. Prova monarca. Para vencer dessa prova será necessário realizar um sacrifício animal. Passar horas sem sair do lugar. Pater na mãe. Comprar pão. E o Ali venceu. Ih, votos dos participantes. Quem vai pro paredão? Quem vai pro paredão é o Lana Paredão. Por seus crimes contra a casa. Ah, eu não coloquei meu nome. Abajur, chat e Sasaki consideram formar uma sociedade e começaram o empreendimento depois de 33.090. Gente, vocês pretendem viver até lá? A expectativa de vida tá boa, hein? Por favor, não votem em mim. Eu tenho família. A produção recolhe todos os microfones para cobri-los com uma camada de molho de pimenta. A medida busca mitigar mastigações crônicas. Mamaco falha na prova da orgia. Ele é o que mais curte, família. Mamaco chama todos da casa para contar suas visões proféticas. Ninguém leva a sério. Minha torcida mudou. É eleita a justiça, Lana. O Brasil lhe despejou da casa. Deixa a casa e nunca mais volte. Nada vai bem para Marvin. Deixa a roupa de banho escapar na piscina. Melito, Luke e Chate consideram formar uma sociedade e começar o empreendimento depois de 3.090. Marvin, sai de casa para fazer o corre. Como Marvin não tinha entendido as regras, a produção permitiu que voltasse para casa. Marvin está fumando um no sótão. Eu falo que ele é nóia. O jogo entende, eu tô falando. Lá não começa a chorar no sótão. Chuta esse cara. Prova do monarca. Olha quem venceu. Lei Freg. Para vencer nessa prova foi necessário unir todas as tribos, causar dor, agredir o meio ambiente e gritar. Treta séria. Lá não contra Mamaco. Fudeu. Ouvimos abajur e lã gemendo, mas não sabemos onde estão. Olha, o que você está fazendo com o meu abajur, hein? Todos elogiam o talento culinário de Mamaco. Deve ter fritado umas bananas. Ali quer tretar com Lei, mas Melito lhe esfria a cabeça. Calma, 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 Lei. Calma, já falei, calma. A produção recolhe todos os microfones para cobri-los com uma camada de molho de pimenta. A medida busca a mesma merda. Vamos lá. Brasil, eu não acredito. Ah, não. Ah, não. Terceira semana, restam dez participantes. O Brasil chora por 26 horas seguidas. Um anjo visita Lei. Pela manhã, Lei acorda careca. Ele odiava careca. Alguém faz essa montagem, por favor. Eu preciso de Lei careca na minha mesa. O chat pergunta, por que participante doze está sempre sentado no colo de Marvin? Aí eu respondi, é por safadeza mesmo, chat. Ih, prova do monarca. Quem venceu foi Marvin. Fazer carinho no cachorro. Já foi difícil para ele. Ele mata cachorro. Vender órgãos para o Felipe Neto. Repopular o planeta. É droga. É uma metáfora para uma droga, que é outra droga. Luke participante doze. E aí, Lukezinho, pode abrir votação já aí, moderadores. Por favor, família. Continuar na casa. Eu juro que eu vou juntar dinheiro para tirar o Leifreg do alcoolismo. Sasaki, tenta ensinar Melita a dançar em vão. Mano, chat, manda a Lei ir lavar a louça. Vai. Pode mandar, chat. Ali tem fome. Ali tem fome. Quer uma linguiceta, Ali? Ah, não. Força a Lei e Sasaki a fazerem as pazes. Esse cara careca... Eu não sou amigo de careca, hein? Eu não sou amigo de careca. Meu Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Ah, obrigado. Quarta semana. Apenas nobres participantes. Melito sofreu um acidente durante a noite. Ajuda Melito a esconder o lençol. Ah, meu Deus. Ele se mijou. Participante doze tenta puxar uma oração. Gente, por favor, antes de a janta, acaba tomando porrada. Caralho. Sasaki e Melito fazem as pazes. Depois de uma noite de festa. Abaixo. Eu escrevi a bujar. Eu achei que a gente fez isso aqui. Pra vencer nessa prova, será necessário... Ficar sem expressão. Herdar uma fortuna. Riscar a córnea. Vender os seus direitos básicos. Gente... Marvin contra Abajur. Paredão formado moderadores. Ali perdeu um dedo fazendo almoço. Marvin leva a chat até o sótão. Para uma DR. Vocês terminaram com o Marvin. Participante doze sussurra no ouvido de lã não. Sasaki começa a gritar. Tá namorando. Meu Deus do céu. Brasil votou. Brasil votou. Bom, infelizmente teve que ser feito. Foi feito o que teve que ser feito. Para o ajubar continuar a pujar. Lay consegue silenciar as vozes. Ali e Abajur combinam que vão votar para colocar chat no paredão. Vai sair o chat inteiro. Hashtag sai chat. Ah não, flagra chat e Abajur se beijando na academia. Prova do monarca. Lay venceu. Foi preciso amputar um membro. Foi o pênis. Já avisando. Ali e o chat foram para o paredão. Ai caramba. O chat vai de beise. Hashtag sai chat. Pode pôr aí o... Ação. Quem que vocês acham que vai sair? Lay não lavou a louça de novo. É, mas para investir ele... Ele tem duas mãos, né? Participante doze está cantando no chuveiro. Toda casa parece estar excluindo Lay. Uuuu. Brasil, depois do ano passado retrasado, vocês aprenderam a votar, né? Vocês não iam ganhar mesmo. Vocês não iam ganhar mesmo. Sexta semana. Treinamento para a prova do monarca. Participante doze passa a noite pingando o ser a quente nas costas de Sasaki. Abujar a gride. Melito no quarto da guerra enquanto Lan Anão fica só assistindo. Mano, tá tendo treta. Lay faz janta para todo mundo. Menos para Lan Anão. Prova do monarca, Sasaki levou essa. Foi preciso quebrar o tabu, amar de verdade, ignorar os seus instintos primitivos e contrair uma doença incurável. Uuuu. Abajur contra Ali. Lembrando que o Ali tirou vocês. Então, ó. A piscina, Ali e Sasaki combinam um complô contra a participante doze. E faz juras de amor para Lan Anão. Tá namorando. Abujar leva a participante doze até a jacuzzi para uma DR. Já disse que não quer mais nada. Lay reclama para Lan Anão. A jacuzzi está um nojo. Que tipo de reclamação é essa, hein, Lay? Só porque eu tava lá antes. É, não dava pra perdoar. Nem o chat, nem o Ali. Podiam ficar naquela casa. Péssimos participantes. Melito denuncia Lay por passar a mão na bunda de Sasaki. O seu imprudente. O que você tá fazendo? Você é louco? Lay perdeu um dedo fazendo almoço. Teve o que mereceu. Passou a mão na minha bunda, ficou sem dedo. Otário. O telefone toca na sala. Participante doze atende. Seus olhos brilham como um conhecimento oculto. Melito chega no quarto da guerra e encontra participante doze bebendo leite no chão. Prova do monarca. Para vencer nessa prova era necessário formar-se em medicina. Jurar um demônio. Trair os seus amigos. Roubar a fórmula da Coca-Cola. Uh, Lan Anão contra Sasaki. Sasaki ou Lan Anão. Lan Anão e Abajur decidem dormir junto. Para o desgosto de Melito que prefere não se envolver. Sasaki perdeu completamente as estribeiras. Fiquei louco mesmo. Não posso ver um fascismo rolando que eu fico louco. Não. Oitava semana. Cinco participantes. Leia, abraça. Participante doze sussurra. Vou te pegar. Participante doze quer tretar com o Melito. Mas Lan Anão lhe esfria a cabeça. Tá uma treta absurda essa casa. Leia e funda uma seita no sótão. Prova monarca. Melito ganhou. Para vencer foi necessário pilotar uma aeronave. Aprender esperanto. Argumentar com o adolescente. Eu acho que esse foi mais difícil. Pular amarelinha. Ih, Lan Anão e leite. Nossa, eu vou colocar até no modemote. Quem vai sair dessa vez? Vai ser o Leia. Obviamente não sou eu. Lan Anão e Abajur decidem dormir juntos no jardim para o desgosto de Leia que prefere não se envolver. Abajur escorrega na beira da piscina. Melito dá risada, engasma e quebra o fêmur. Algum participante que ainda tá inteiro. Foi feita a justiça. É feita a justiça. Não merecia. Não merecia. Ó, ó. Quarta semana. Participante 12 flagra Melito e Leia se beijando no banheiro. Ih, Leia perde o nascimento do seu filho para continuar no jogo. Esse cara é um merda, né, mano? Passa a mão na bunda dos outros. Tem filho fora de casa. É investidor. E agora é careca. Lembra quem? Não lembra aquele cara japonês que é o Pyong? Participante 12 acorda aos gritos no meio da madrugada. Passando o dia seguinte sem falar com ninguém. Abajur arrasta para participante 12 até a sala e diz. Fiz isso para você ficar longe de Leia. Ai, caralho, eu abajur não, família. Por favor, não votem em mim. Não, eu não saio, gente. Por favor, saia abajur. Por favor, gente. Eu tô no paredão com o cara, tô dormindo com ele. Melito olha no espelho e se enxerga pela primeira vez. Abajur é minha luz. Obrigado, Brasil. Caralho, mãe. Obrigado, obrigado. Leia chega no quarto branco e encontra Melito bebendo leite no chão. Participante 12 e Leia... Partem para cima de Melito. Participante 12 e Leia... Passam o dia seguinte no hospital. Todos elogiam o talento culinário do Melito. Todos. É verdade, Melito tem 1,90. É óbvio que ele vai bater em nós dois. Ganhei, obrigado. Caralho, eu tô no final, porra. É nóis, família. Aê, ó. Paredão, paredão. Leia e Melito. Pode fazer a votação. Depois de uma noite de festa, Melito quebra a janela no soco e ameaça rasgar Leia com um caco de vidro na mão. Leia e participante 12 parte para cima do Melito. Leia e participante 12 passa... Melito chama todo mundo para ver participante 12. E Leia fazendo besteira no quarto branco. Participante 12 falha na prova da orgia. Droga. Tá eliminado. Eliminado. Afinal, eu e Leia e Freg. Essa casa está pegando fogo. Paredão. Leia e participante 12 foram condenados ao paredão. É hora de saber a verdade. A verdade. Eu vou deixar o chat votando. Enquanto isso, a gente frita o som de paredão. Fritar até acabar a votação. Que eu acho que já vai terminar direto. Eu acho que se eu clicar em continuar, já aparece quem ganhou. Eu acho. Leia e pede conselhos românticos para participante 12. Leia e se arrepende. Eu tenho os melhores conselhos. Como assim ele se arrependeu? Leia e participante 12 passam uma ensolarada amanhã. Pintar não é permitido no programa. Leia e participante 12 perdem. Leia e perde o nascimento do seu filho. Vocês vão votar nele, Brasil. Esse cara, vocês querem que esse cara ganha. Oh! Mentira! Grande vencedor. Participante 12. Você merece. Irmão grande brasileiro. Obrigado, família. Estrelando. Participante 12. Lan Anão. Ali Ventura. Marvin Maníaco. Melita Torporno. Abajur Luz. Luke Drogado. Lampiranha. Mamaco Perigo. Sasquinoia. Leia Investidores. Chate ser merda. Não foi manipulado. Não foi manipulado. Eu tenho provas.